Hoje vamos preparar arroz com feijão preto, da forma mais simples e mais fácil. Vamos mostrar os ingredientes. Um copo de arroz, azeite, salsa, coentros, um cubo de galinha, cebola, dois dentes de alho, um tomate, um bocado de pimento e uma lata de feijão preto. E a água que basta para preparar o arroz. Pronto, então vamos começar. Este arroz serve para acompanhamento de carnes ou frango ou peixe em diferente. Para preparar o arroz, por um copo de arroz, vamos pôr dois copos de água e um pouco de sal. Põe-se a água a frorrer com um pouco de sal. Muito pouco, não é preciso muito. Um pouco de sal. Quando a água começar a ferver, é que se põe lá dentro o arroz. Agora vamos preparar o refogado para o feijão preto. Depois que o feijão já esteja todo preparado, refogado, e o arroz esteja cozido, depois o arroz é incorporado dentro do feijão e mistura-se tudo. Agora vamos refogar o feijão. Então, temos a nossa cebola já cortada e temos a água do arroz a ferver. Então, vamos pôr lá dentro o arroz. Vamos dar-lhe uma volta. Entretanto, temos a cebola cortada e vamos descascar os alhos, desta forma. Pôrmos o alho assim, damos-lhe um gote, uma pancada, e está feito. Já está descascado, fazemos o mesmo com o outro e sai a pele inteirinha. E agora, cortamos para pôr dentro da frigideira, para fazermos o refogado. Ok. Temos já a cebola e o alho cortado, vamos incorporar dentro da frigideira o azeite. Já está a cobrir o arroz. Vamos dar-lhe uma mexida, que é para que ele fique bem solto, bem separadinho. E agora deixamos coser a lume médio-baixo. Nunca usem arroz carolino. O arroz carolino não serve para isto. O arroz carolino empasta muito. Tem que usar arroz agulha, é preferível. O arroz agulha é o melhor arroz para estas coisas. Há pessoas que usam um bocadito de chouriço, um bocadito de bacon dentro do feijão. Eu não vou usar nada disso. Eu vou fazer mesmo tudo só com digitais. Já cortei o tomate, agora vou cortar os coentros e a salsa, miudinho. Vamos cortar tudo, misturamos tudo, o pimento, a salsa, os coentros, o tomate e depois vamos pôr aqui dentro da frigideira onde já está a refogar a cebola com o alho. Temos cá o tomate, o pimento, os coentros e a salsa, cortadinho, miudinho. Agora vamos incorporar, vamos pôr aqui dentro com a cebola e o alho que já está a refogar. E vamos continuar refogando. É só o tempo que isto leva a refogar. É o tempo que demora a fazer. E o arroz está quase feito. O arroz está quase feito. Devemos tapar. Uma dica. O melhor arroz que há para fazer assim é o arroz vaporizado. É o que eu uso. Ainda é melhor do que o agulha. Se não puderem conseguir vaporizado, usem agulha. Nunca usem carolino. O carolino não serve, não fica solto, não fica bonito. O que eu apresentava. O nosso refogado já está pronto para incorporar o feijão. Eu vou escorrer porque eu não sei se vou precisar. Eu quero que fique um bocado seco. Não quero que fique um caldo assim. Quero um arroz sequinho. No caso que precisarem pôr mais água ou assim, então vocês reservam a água do feijão e depois vão pondo lá dentro. Se gostarem do arroz com mais caldo. Pronto. Eu para já, eu vou pôr assim seco. E depois vou guardar o caldo se for preciso. Então, vamos pôr aqui dentro. Então, vamos pôr o caldo de galinha. E depois, vamos retificar se é preciso mais alguma coisa. Há quem até põe a vinho e assim, eu não uso nada disso. Na forma em que todos podem fazer. Quem não tiver cubo de caldo de galinha, usa sal e já está. Agora, deixamos refogar um pouco mais. O nosso refogado está praticamente pronto. Agora, vamos pôr-lhe o arroz. Incorporamos o arroz cá dentro. E vamos dar conta. Este é o aspecto do arroz já pronto. Vamos então servir o arroz. Vou provar o arroz. A ver como ficou. Muito bom. Esta é a apresentação do arroz de feijão preto. Para acompanhar com carne, com frango, com peixe, com o que quiserem. Espero que tenham gostado da receita. E até à próxima. Tchau.